Hum, 2022 mal começou e a gente perdeu grandes nomes do cinema, da TV, da música, do teatro e todos eles vão fazer muita falta. 77 cantores, atores, astros da TV, do cinema e da música que partiram nesse início de 2022. Mas curte, comenta, compartilha, manda sua homenagem. Bloco social com saudade começando. Música 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 Música